Olá, estamos de volta, é isso aí, chegamos para mais uma vez, juntos, ainda que separados, nós aqui e você aí, vamos estudar matemática, né? Vamos tentar estudar matemática do melhor jeito que a gente conseguir, do jeito mais simples que a gente conseguir fazer por aqui, tá bom? E essa aula é para você que é estudante da nossa rede municipal de ensino, das turminhas de sétimo ano, tá bom? Bom, certamente, eu acredito que você já me conheça, eu sou o professor Iago Ramos, venho lá da escola municipal Faustino Dias Lima, tenho pele branca, cabelo preto, nesse momento da aula, visto uma camisa branca com alguns detalhes em preto e cinza, por cima, tenho um jaleco branco e atrás de mim, como sempre, está o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, que tem as logomarcas da Prefeitura Municipal e da própria Secretaria de Educação aqui da nossa cidade, tudo bom? Bom, beleza, o que a gente vai aprender nessa aula? Como está escrito ali na tela, a gente vai aprender a calcular o volume de cubos e paralelepípedos, tá? E já pensando nisso, que a gente vai aprender, olha só, o que é que nós estamos estudando, né? A gente já começou a estudar essa coisinha na aula anterior, na aula de antes, pois bem, né? O que é que a gente está estudando? A gente está estudando a medida volume, essa medida chamada volume, tá bom? Volume aqui não é de aumentar ou abaixar o som, certo? Volume aqui é uma medida, essa medida, né, está para os sólidos geométricos, sejam eles poliedros ou sejam eles corpos redondos. Nós já tivemos oportunidade de estudar os sólidos geométricos, sabemos que eles se dividem em dois grupos, um grupo é o dos poliedros, o outro dos corpos redondos. Então a medida volume é usada para os sólidos geométricos, que são figuras tridimensionais, figuras que têm três dimensões, comprimento, altura e largura, tá bom? Então isso aí a gente já viu na aula anterior, o que é volume, onde a gente usa essa medida, tá bom? Beleza? Bacana? Então pensando nisso daí, né, pensando no que a gente já teve a oportunidade de ver, é que eu quero te fazer uma perguntinha, e é claro que essa perguntinha tem a ver com volume, né? O que é volume, né? O que é essa medida volume, tá? E aí a gente viu na aula anterior, né? O que é essa medida volume? Então eu quero que você tente lembrar do que é essa medida volume, e aí você tentando lembrar, você precisa completar uma frase que vai vir na próxima tela, vai vir uma frase, nessa frase estão faltando palavras, e aí você tem que buscar na sua memória quais são as palavras que vão completar de maneira certa essa frase aqui, olha só. volume é, falta uma frase, uma palavra, do, falta outra palavra, de, um, falta outra palavra, ou algo que o represente no mundo real. Essa frase é a frase que diz o que é volume, e que a gente já viu, tá? Então quais são as palavras que estão faltando aí? Volume é o quê, né? Pensando nessas três palavrinhas que estão faltando na frase. Mas eu vou te dar um tempo para você tentar aí fazer essa busca na sua memória, tá bom? Então, na próxima tela, um minutinho para você tentar completar essa frase que diz para nós o que é essa medida chamada volume. Então, vamos lá, vamos lá. E aí, quais são as palavras que estão faltando nessa frase? Vamos lá, vem aqui comigo, olha só. Aê, coloquei essas palavrinhas em laranja. Então, volume é a medida do espaço interno de um sólido geométrico ou algo que o represente no mundo real, tá? Mas vamos devagar. A gente já sabe que volume é uma medida, certo? Mas é a medida do quê? Do espaço interno. O que é espaço interno? É o espaço de dentro. Então, quando a gente tem um sólido geométrico, né? E aí, a gente mede o espaço de dentro desse sólido, a gente está achando o volume, tá bom? Só que não só sólido geométrico. Como assim, professor? Porque quando a gente fala de sólido geométrico, a gente só pensa naquelas figuras que a gente vê na geometria. Mas no mundo real, tem coisas que representam sólidos geométricos. Então, o volume, ele também é uma medida para esses objetos no mundo real, né? Que representam sólidos geométricos. Como assim, professor, me dá um exemplo? Olha só um exemplo aqui, um exemplo que eu já trouxe até para você na outra aula, né? Essa bola de vôlei, que é algo no mundo real, uma bola qualquer, é algo no mundo real que a gente pega, certo? E que representa um sólido geométrico chamado esfera, tá? Que é um corpo redondo, tá? Então, coisas no mundo real que representam sólidos geométricos, a gente também consegue medir o espaço interno, o espaço de dentro. Se a gente mede o espaço de dentro daquela bola, a gente está encontrando a medida do volume dessa bola. Tranquilo? Belezinha? Bacana? Bom, então, é isso daí, tá? Até aqui, o que a gente viu foi lembrar o que é essa medida volume. Então, nessa lembrança do que é volume, você conseguiu entender? Mas quanto você conseguiu entender? Esse momento em nossas aulas sempre acontece. Eu acho importante a gente parar um pouquinho e pensar, tá bom, até aqui, o quanto é que eu estou entendendo? Tá? Então, a gente sempre pensa nisso usando esses nossos numerozinhos aqui em cores diferentes, né? Se você, até aqui, nesse momento da aula, entendeu pouco, tá? Pra você é o número um. Mas se você entendeu metade do que a gente viu, pra você é o número dois. Se é a maioria, número três. Se é bastante coisa, número quatro. Mas a gente precisa pensar, a gente não pode já soltar uma resposta assim, bem rápido. A gente tem que parar um pouquinho, pensar e ver. Poxa, até aqui, né? Até esse momento, o quanto foi que a gente entendeu, tá? Então, eu te dou aí 30 segundos pra você parar e refletir um pouquinho. Pronto. Fez aí a sua reflexão. Pouco, metade, maioria, bastante. Belezinha? Pronto. Então, você tá vendo o quanto você aprendeu, tá bom? Você tá tentando medir o quanto você tá entendendo aqui da nossa aula. Isso é bastante importante, tá? Mas, beleza. Seguindo aqui na nossa aula, qual é o papo que a gente tem pra essa aula? O papo ainda vai ser sobre volume, tá bom? A gente já começou isso em uma aula. E a gente, nessa aula, ainda vai falar um pouquinho de volume, tá? Porque, se é uma medida para sólidos geométricos ou coisas no mundo real que lembrem esses sólidos, né? É importante que a gente saiba, né? Que a gente entenda direitinho o que é essa medida volume e como é que ela funciona, né? De fato. Tá bom? Beleza, então, a gente vai retomar a partida onde a gente parou na aula anterior, tá? Claro que eu vou lembrar pra você onde foi que a gente parou. Mas, o bacana, o legal vai ser você ter aí, em mãos, né? O seu caderno, o caderno que você usa pra estudar matemática, lápis e borracha ou caneta pra que você possa fazer anotações, tá bom? Pra que você possa, quem sabe, apareça cálculos aqui e aí você vai rascunhar esses cálculos, certo? Então, vamos lá. Vem comigo, vamos juntos, vamos aprender aí em casa. Vai ser muito bacana, tá? Então, essa parte aqui a gente começou a ver quase que no final da aula anterior, né? E aí eu perguntei de que maneira a gente pode usar o cubinho, que é essa figura que tá aí, para medir o volume de um paralelepípedo, tá? Então, a gente ia usar esses cubinhos aí, ó, cubinhos que eu coloquei ali. Uma medida de comprimento 1, altura 1 e largura 1, tá? Então, como é que a gente pode usar esses cubinhos para medir o volume de um paralelepípedo? E aí a gente viu o seguinte, ó, que a gente faz isso empilhando uma certa quantidade desses cubinhos. Se a gente pega alguns desses cubinhos e vai empilhando eles de forma que a gente ache um paralelepípedo, né? A gente está fazendo ali, a gente está encontrando a medida do volume desse paralelepípedo que a gente está encontrando. Eu vou te dar outro exemplo. Imagina uma caixazinha de sapato, né? Ela é aberta. E aí você pega alguns daqueles cubinhos ali e vai colocando dentro da caixa de sapato, até preencher toda a caixa de sapato. E isso que a gente está fazendo é encontrando, né? É uma forma da gente encontrar o volume daquela caixa de sapato, já que a caixa de sapato, no mundo real, representa um paralelepípedo. Tá bom? Então, vem aqui na próxima tela. E aí, ó, eu fiz... Essa parte aqui na outra aula foi como uma parte para que você investigasse, né? Que você tentasse fazer uma investigaçãozinha aí e encontrar um resultado para isso. E como foi essa investigação, né? A investigação foi você usar esses cubinhos de comprimento 1, altura 1 e largura 1 para encontrar uma medida igual a 24 para o volume de um paralelepípedo. Então, você tinha que pensar em forma ou em formas de você empilhar esses cubinhos de uma forma que você encontrasse um paralelepípedo e esse paralelepípedo tivesse como volume a medida 24, certo? E como foi que a gente fez isso? A gente fez isso de duas maneiras. Olha só. A primeira maneira foi o seguinte. Se a gente empilhar os cubinhos de uma forma que a gente ache duas camadas, camada, vamos pensar assim, camada embaixo e camada em cima. Então, duas camadas, fazer um empilhamento dos cubinhos e ter duas camadas, onde nessas duas camadas a gente tivesse três fileiras e em cada fileira a gente tivesse quatro cubinhos. Se a gente for aqui nessa figura e contar todos os cubinhos, vai dar 24, que é a medida para o volume desse paralelepípedo, tá? Então, olha só. Duas camadas, uma, duas. Três fileiras, uma, duas, três. E em cada fileira, quatro cubinhos. Um, dois, três, quatro. Tá? Se é três fileiras com quatro, dá quantos cubinhos no total? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, dez, onze, doze. Então, a gente tem a camada de cima com doze, mais a camada de baixo, que também vai ter doze. Doze mais doze, vinte e quatro, que é a medida que a gente queria encontrar. Mas, não tinha só essa forma. Tinha outra maneira também de a gente encontrar o mesmo volume, vinte e quatro, só que para um outro paralelepípedo, né? E aí, ele ficou assim, ó. Uma camada só, só tem uma camada, tá? E nessa camada, a gente consegue fazer seis fileiras com quatro cubinhos. Então, veja só. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tá? Então, tem seis fileiras. Em cada fileira, uma, duas, três, quatro. Quatro cubinhos. Se a gente contar tudo, ó. Quatro aqui, mais quatro aqui, oito. Oito mais quatro aqui, doze. Doze mais quatro aqui, dezesseis. Dezesseis mais quatro aqui, vinte. Vinte mais quatro aqui, vinte e quatro. Que é a medida que a gente tem, né? Para o volume de um paralelepípedo. Só que esse paralelepípedo aqui, né? Diferente, né? Desse daqui, ó. O empilhamento dos cubinhos, né? Para esse paralelepípedo foi diferente desse daqui. Tá bom? Beleza. Só que na aula anterior, né? A gente viu essas duas soluções. Só que aí, no finalzinho mesmo da aula, eu trouxe para você uma pergunta para que você pensasse, tá? Para que você tentasse raciocinar sobre isso e encontrar outras respostas. E a pergunta foi a seguinte. Existem outras maneiras de a gente usar os cubinhos para encontrar a medida vinte e quatro para o volume de um paralelepípedo? Ou seja, além dessas duas formas que eu trouxe para você, tem outras formas de a gente usar os cubinhos e encontrar uma medida vinte e quatro para o volume de um paralelepípedo? Então, eu deixei isso daí para você pensar na aula anterior, mas no finalzinho da aula. Não sei se você parou para pensar sobre isso. Mas, como eu trouxe de novo para essa aula, será que você consegue pensar em outras formas? Além das duas que a gente viu aqui? Lembre-se que você precisa encontrar um paralelepípedo com vinte e quatro cubinhos. Dessa forma, a gente está construindo um paralelepípedo onde o volume dele vai ser uma medida vinte e quatro. Então, vamos lá. Olha só. Talvez você já tenha pensado em outras maneiras e talvez as maneiras que você pensou foi essas aqui. São outras soluções. A gente pode pensar em uma camada só e nessa camada ter duas fileiras e em cada fileira ter doze cubinhos. Porque uma camada com duas fileiras de doze cubinhos, doze mais doze, vinte e quatro. Seria outra solução. Mas a gente pode pensar também em uma camada só e nessa camada tem três fileiras com oito cubinhos cada. Tá bom? Uma camada, três fileiras e cada fileira com oito. Então, três fileiras. Um, dois, três. E em cada fileira oito cubinhos. Então, raciocina comigo, né? Três fileiras com oito. Oito mais oito, dezesseis. Dezesseis mais oito, vinte e quatro. Tá bom? Então, outra maneira de a gente fazer, né? De a gente encontrar uma solução para aquela pergunta, né? De usar os cubinhos para encontrar o volume vinte e quatro de um paralelepípedo. Certo? Beleza? Então, veja só que bacana isso, né? Os cubinhos, da forma como a gente está pensando aqui, eles servem como a forma de medir o volume de um paralelepípedo, né? É como se a gente estivesse criando um instrumento para medir volume, né? E volume de paralelepípedo como a gente trouxe aí desde a aula anterior. Tá bom? Bacana? Tá dando para entender? Tá tranquilo? Então, olha só o que é que a gente vai ver, né? Por aqui. Bom, o que é que acontece? Todo sólido geométrico, seja ele poliedro, corco redondo, ou seja, qualquer objeto no mundo real que lembre um sólido geométrico, tem uma forma de a gente encontrar o volume sem estar usando cubinhos para medir, né? Imagina se a gente quer pegar uma caixa de sapato e medir o volume dessa caixa de sapato. Aí a gente teria que estar construindo cubinhos para estar preenchendo dentro da caixa de sapato? Não. Existe uma forma de a gente encontrar esse volume usando um cálculo, tá? E aqui nessa aula a gente vai ver como é que a gente encontra a medida do volume de um cubo que é um sólido geométrico e tudo no mundo real que tiver formato de cubo a forma de a gente calcular o volume vai ser dessa maneira da mesma forma pensando para paralelepípedos. Certo? Tranquilo? Beleza? Mas calma, né? Apesar de envolver cálculo te garanto que o cálculo é muito 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 simples e você vai concordar comigo. Tá? Então vamos lá. Olha só. Aquele mesmo paralelepípedo que eu usei 24 cubinhos para medir o volume dele. Tá? Lembre-se que cada cubinho tem um metro de comprimento aliás um metro não desculpa tem um de comprimento porque aqui a gente não está usando unidade de medida um de comprimento um de altura e um de largura tá? Então quando eu empilho os cubinhos que nasce esse paralelepípedo olha só o comprimento desse cubinho mais o comprimento desse cubinho mais esse vai dar toda essa medida daqui ó do paralelepípedo vai dar esse comprimento aqui do paralelepípedo dessa pontinha até essa então 1 mais 1 mais 1 vai dar 3 eu falei comprimento mas aqui no paralelepípedo a gente vai entender como largura tá? esse comprimento desse cubinho 1 mais esse comprimento desse cubinho 1 mais esse comprimento desse cubinho 1 vai dar a largura do paralelepípedo daqui até aqui então 1 mais 1 mais 1 dá 3 então a largura do paralelepípedo é 3 se a gente pensa no comprimento o comprimento a gente vai olhar aqui nessa parte que tá de amarelo tá? o comprimento desse cubinho 1 mais o comprimento desse cubinho 1 também mais 1 desse mais 1 desse então o comprimento do paralelepípedo todo ou seja dessa ponta até essa ponta vai ser 1 mais 1 mais 1 mais 1 que vai dar 4 agora a gente vai pensar na altura olha só nesse cubinho a altura é 1 tem outro em cima também de altura 1 ou seja dessa pontazinha até essa pontazinha 1 mais 1 a altura do paralelepípedo vai ser 2 tá eu já sei quem é o comprimento do paralelepípedo já sei quem é a largura já sei quem é a altura eu uso essas 3 informações pra fazer o cálculo e encontrar a medida do volume do paralelepípedo e como é que eu faço isso? raciocine vamos pensar nas camadas e nas fileiras 2 camadas 3 fileiras com 4 3 vezes 4 12 só que são 2 camadas de 12 2 vezes 12 24 e o que foi que eu fiz aqui? eu fiz uma multiplicação né dos 3 valores ó comprimento 4 vezes 3 12 12 vezes 2 24 se a gente contar todos os cubinhos aqui vai dar 24 ou seja pra eu calcular o volume desse paralelepípedo eu vou fazer essa continha aqui ó é só eu pegar a medida do comprimento do paralelepípedo multiplicar pela sua largura multiplicar pela sua altura o resultado disso vai dar a medida do volume e aí talvez você já esteja se perguntando professor e isso serve para qualquer paralelepípedo com certeza a forma de calcular o volume de qualquer paralelepípedo é sempre dessa forma pega o comprimento a medida do comprimento multiplica pela medida da largura multiplica pela medida da altura tá bom? mas vem aqui comigo a gente pode pensar da mesma forma no cubo porque o cubo a gente pode entender ele como um paralelepípedo só que um paralelepípedo onde o comprimento a altura e a largura são iguais quer ver só? olha aqui pra mim no comprimento ó o comprimento do cubo todo do cubo grandão certo? e dentro desse cubo grandão tem cubinhos menores então vamos olhar o comprimento comprimento a gente vai olhar aqui na parte laranja então daqui até aqui quanto é que vai dar isso? vai dar esse pedacinho de 1 mais esse pedacinho de 1 mais esse pedacinho de 1 então dessa pontinha até essa vai dar 3 o comprimento desse cubo vai ser 3 se a gente olhar na largura que é a parte de amarelo aqui dessa ponta até essa ponta a gente tem 3 pedaços de 1 1 mais 1 mais 1 vai dar 3 então a largura aqui é 3 se a gente for olhar na altura dessa ponta aqui de cima até essa ponta aqui de baixo tem 3 pedaços de 1 1 mais 1 mais 1 dá 3 então a altura é 3 no cubo o comprimento a largura e a altura tem a mesma medida tá? então o cubo é como se fosse um paralelepípedo com as dimensões tendo as mesmas medidas então a forma de calcular o volume para o cubo é o mesmo do paralelepípedo é só a gente fazer assim pega o comprimento 3 multiplica pela largura 3 multiplica pela altura 3 então 3 vezes 3 9 9 vezes 3 27 se a gente for olhar aqui 3 fileiras 3 fileiras com 3 cubinhos cada 3 mais 3 mais 3 9 e a gente tem 3 camadas 1 2 3 e em cada camada tem 9 3 vezes 9 27 tá bom? então qual é a conclusão? como é que a gente calcula o volume de cubos ou paralelepípedos dessa maneira aqui o volume de um cubo ou um paralelepípedo é a multiplicação entre as medidas das suas dimensões o que é multiplicar as medidas das dimensões é multiplicar comprimento por largura por altura a gente até pode escrever essa expressão aqui o V maiúsculo significa volume o C comprimento o L largura e o A altura então o volume é igual o volume de um cubo ou o volume de um paralelepípedo é igual ao comprimento multiplicado pela largura multiplicado pela altura tá? as medidas dessas três dimensões faz a a multiplicação das três o resultado é o volume tá bom? beleza? então vamos fazer aquele momento de avaliar o que a gente aprendeu nessa aula e aí eu deixo como sugestão você escrever um pequeno comentário sobre o que você aprendeu tá? você escreve contando sobre o que você aprendeu depois você mesmo lê você mesma lê pra ver como você aprendeu o que você aprendeu tá bom? e aí você vai estar vendo avaliando a sua o seu aprendizado tá bom? bom então é isso aí espero que você tenha curtido a nossa aula nós aqui curtimos bastante mas a gente vai ficar por aqui tá bom? desde já até a próxima não esquece do nosso recado matemática não é problema matemática é solução até a próxima valeu bye bye tchau